voltei consegui voltar agora alguém aí voltem por favor deixa eu ver se volta alguém para a gente dar a gente ainda não sei o que houve a internet aqui ai oi ana paula a internet aqui deu uma gregrena aqui super super oi oi marcia obrigada por voltar a gente desculpa fico tão chateada quando essas coisas acontecem mas é uma coisa que realmente a gente não tem como não tem o que fazer né oi noêmia sibele oi si voltou também laura obrigada marisa não voltou mas chegou tá valendo é de neia laja mili né menina de um tio tinha aqui uma coisa assim fora do comum sebele me ouvindo agora legal botou o fone mas eu fiz o seu coraçãozinho em aí eu tava preocupada achando que eu tinha perdido outro vídeo mas eu vi que ficou na na página né que bom juliana voltou juliana voltamos vamos adiantar né ver se não cai de novo patrícia chegou agora a milena são chatos não são terríveis a gente paga e não paga barato né e ainda fica nessa situação é péssimo emília chegou então vamos voltar né vamos continuar a gente estava fazendo a base da nossa fama eu parei aqui no momento que eu ia refilar né que eu tinha falado com vocês então recapitulando aqui na base da minha na minha fama eu tenho um feltro estampado e um feltro branco embaixo desse feltro estampado tem um pouquinho menor que é com o recheio um feltro branco uma manta r1 r2 ou forro bel que você preferir e e tem o papel cartão que é o último que tá aqui é um papel cartão que você pode usar e ver a você pode usar papel paraná o que você achar e é só mesmo pra dar uma uma estrutura pra nossa forma tá certo então vamos lá vamos continuar a gente fez aqui a junção dos recheios com a cola de silicone líquido da rendicola certo a gente botou um pouquinho no papel cartão colou a manta um pouquinho na manta colou nosso feltro branco aqui na frente a gente colocou no feltro branco e colou o nosso feltro estampado e aqui atrás no papel cartão a gente também colou nosso feltro branco certo pra fazer o fechamento da nossa flâmula foi com cola de silicone ou com cola quente desculpa a gente usou a cola quente aqui pra fechar e eu tinha falado com vocês que se você na hora que vocês fossem passar cola e tivessem fechando se vazasse um pouco era só vocês apertarem e puxarem pra cima e deixar lá sacar foi nessa parte que a gente parou tá vendo aqui quando a cola vaza se deixar ela agora já tá seca certo a gente vai emília agenizar fazendo essa com a tá com o início do vídeo tá tá em outra publicação porque a minha internet acabou caindo, tá? Então acabou que uma parte ficou lá e o restante vai ficar aqui. Então aqui agora eu vou refilar, certo? Basta você pegar uma tesoura e passar ao redor todo da sua flâmula aí, o que tiver ficado errado que vai sair e vai ficar tudo bonitinho tá bem? Beijos Patrícia de Portugal Oi Fabi, Fabiana Flávia, olá Então agora o que a gente vai fazer é decorar a nossa flâmula Oi Ju A gente vai agora decorar a nossa flâmula. Como que a gente vai fazer? A gente vai montar o nosso elefantinho que a gente já tinha dublado. Na primeira aula a gente bordou a boquinha, o olhinho dublou o nosso elefantinho com a cola de silicone líquido da rendicola tá? Meninas, compartilhem novamente se vocês puderem, tá? Então vamos lá vocês vão posicionar da forma que vocês acharem mais bonitinho lembrando que aqui em cima a gente tem que deixar deixa eu baixar um pouquinho mais lembrando que aqui em cima a gente tem que deixar um espacinho porque vai ser onde a gente vai pôr as alcinhas que vai segurar o nosso palitinho de churrasco que vai segurar a nossa flâmula dessa forma tá bom? Então aqui a gente vai posicionar o nosso elefantinho da forma que vocês acharem melhor certo? tá bem? Faz uma montagem assim pra ver mais ou menos como fica melhor que você gosta mais pra depois colar tá certo? Então eu vou colar aqui você pode colar com a cola de silicone líquido mesmo mas nesse caso aqui eu vou colar logo com a cola quente tá? Já posicionei onde eu quero o meu elefantinho do jeito que eu quero que ele fique e aí eu vou seguro ele de um lado e passo esse broche de elefante foi de lado a mega, Ju e passo um pouquinho de cola quente aqui tá? e já coloco ele aqui na minha forma levanto aqui passo cola deito ele lá novamente e não vou passar cola na pontinha da tromba do elefante porque aqui embaixo vai passar o fiozinho que vai prender o meu balão tá certo? Thaís a gente tá fazendo oi Thaís Miranda primeira vez bem-vinda a gente tá fazendo essa flâmula certo? então aqui eu colei tudo todo o meu elefantinho deixa eu colocar mais um pouquinho de cola aqui aí vocês vão levantando assim e colando onde precisa colar não precisa colar tudo perfeitinho não porque aqui não tem como ele sair e eu não colei isso tá? essa pontinha da tromba eu não colei porque aqui embaixo vai passar o meu cordãozinho que eu vou segurar que o elefantinho vai segurar os balões tá certo? como eu fiz aqui um fundo cinza esse elefantinho vocês podem até fazer com um feltro cinza liso um feltro um pouquinho mais escuro ou pode fazer um elefantinho amarelo né? vai ficar super lindo também e aí você põe o detalhezinho da orelha de outra cor pra fazer esse balãozinho eu utilizei um cordão encerado ele tem aqui mais ou menos uns 20 centímetros mais ou menos 25 centímetros eu corto ele no meio porque aqui é pra um cordãozinho pra cada balão tá? como a gente vai fazer essa amarraçãozinha do nosso balão? a parte que você vai eleger que seja as costas do seu balão você vai passar um pontinho de cola tá? e vai prender o seu cordão deixa eu fazer assim pra vocês verem tá? aqui a parte de trás oi Fabi voltou oi Eriquinha aqui a gente vai passar na frente não precisa colar na frente tá? e vamos finalizar ele aqui atrás passo um pouquinho de cola aqui atrás tá? ele vai ficar assim na frente e assim atrás certo? Oi Gine boa tarde a gente vai fazer isso nos dois balões vou tirar aqui o que ficou de cola a gente vai fazer isso nos nossos dois balõezinhos isso que eu tô utilizando aqui é um cordão encerado tá? colei Oi Roberta sua linda tudo bem? Flávia eu não fiz nada costurado aqui tudo eu fiz dublado com a cola de silicone líquido da Handicola não tem nada costurado exceto os pontinhos de os pontinhos atrás que eu fiz pra marcar o olhinho e a boca tá? e aí eu vou passar mais cola aqui atrás e seguro aqui até colar e aí eu tô com os dois balõezinhos prontos tá? obrigada Roberta e aqui se você quiser também fazer como eu tinha falado no início se você quiser botar um recheiozinho um forrobel aqui de recheio uma manta pac um EVA alguma coisa você faz um pouquinho menor recheio e a costura vai dar um capricho a mais ainda na tua peça tá? Oi Cleide obrigada e aqui vão ser os balõezinhos tá? e eu vou colar a orelhinha do nosso elefantinho também um pouquinho de cola posiciono aqui e colei Magda eu tô usando aqui é um cordão encerado eu compro com um cordão encerado esse é até grossinho que tem uns mais fininhos que eu gosto pra colocar no móbile mas pra isso aqui eu quis que ele ficasse mais aparente mesmo então eu coloquei um cordão encerado mais grossinho mesmo aqui a gente vai posicionar os nossos balões tá? você posiciona da forma que você quer levanta passa um pouquinho de cola e deita lá eu gosto sempre de posicionar e levantar porque aí não sai da forma que eu pensei primeiro porque aí às vezes quando você vai coloca você tira do lugar coloca cola e quando você vai colocar lá no lugar de novo ele já fica diferente vou passar mais uma colinha aqui embaixo e aí passei uma colinha aqui nos balõezinhos e aí eu vou colocar um pertinho do outro aqui tá? ver aqui onde a minha tromba vai ficar em cima tá? tão conseguindo ver? ai ficou tudo parado eu achei que tinha então eu vou ver aqui onde vai ficar a minha tromba pra eu fazer a junção aqui da minha cordinha ficou aqui e eu passo um pouquinho de cola colo a minha tromba passo mais um pouquinho de cola nela pra ficar segura aqui no lugar só gotinhas de cola tá gente? cuidado com a cola por favor pra vocês não sujarem o trabalho é que eu vou levantar os dois cordõezinhos botar uma gotinha aqui vai ficar o excesso você corta certinho tá agora a gente vai posicionar você posiciona a tua flâmula na tua base de corte ou faz uma medida assim pra você colocar os dois esses dois pedacinhos de feltro que é o que vai segurar o nosso palito dessa forma aqui tá pode botar mais juntinho um do outro mais distante isso não vai fazer diferença não vai de acordo com o teu gosto tá eu vou colocar aqui passo um pouquinho de cola e vou passar um pouquinho de cola no outro também que é isso aqui que vai segurar o nosso palitinho pra segurar a nossa flâmula pra pendurar a nossa flâmula meu palitinho de churrasco um palito de churrasco normal tá eu só corto a pontinha corto a pontinha pra não ficar aquela ponta né e não ter nenhum acidente faço a medida aqui mais ou menos o mesmo sobrando o mesmo de um lado e do outro tá passo um pouquinho de cola no meu palito e abraço e abraço o meu palito com esse pedacinho de filtro certo e vou fazer a mesma coisa do outro lado pouquinho de cola em cima do meu palito e abraço o meu palito com o filtro tá e vou passar cola aqui atrás também pra segurar direitinho certo agora Patrícia pode sim usar a haste de balão fica lindo pode usar sim aqui agora a gente vai colocar o nosso cordão pra segurar tá pra colocar o cordão eu passo um pouquinho de cola aqui atrás e colo o meu cordão tá tá aí a Flávia falou que tá normal giro aqui o cordão e já passo pro outro lado tá giro aqui vou passar uma gotinha de cola aqui em cima também pra segurar melhor o meu cordão tá e passo já pro outro lado chininha de Portugal olá Ana aqui é um cordão ensarado eu compro como cordão ensarado o nome tá é Ana isso mesmo só que ele é grossinho né tem uns mais finos então eu gosto de utilizar esse mais grossinho pra Flávia então aqui eu venho passo aqui por trás faz a medida já aqui pra você ver a quantidade que você vai colar lá passo aqui por trás dou um pontinho de cola aqui na frente no palito tá onde vai passar o meu cordão e passo uma colinha aqui atrás também no feltro pra segurar o meu cordão se vocês quiserem aqui vocês podem ainda colocar um um pedacinho de feltro tá pode botar o cordão um pouquinho mais pra cá e colocar um pedacinho de feltro pra segurar ainda melhor esse cordão se vocês quiserem mas assim não solta não tá então a nossa fórmula já fica dessa forma tá e agora a gente vai colocar a fitinha mini pompom eu meço a fitinha da seguinte forma eu estico ela um pouquinho tá e faço a medida aqui ó na minha flâmula certo sempre corto com um pedacinho a mais então eu colo ela pela parte de trás porque eu quero que aqui na frente só apareça os pomponzinhos tá eu não quero que apareça essa fita inteira fazer uma pra mandar pra você e você é minha amiga secreta você nem sabe é Ju usei ai meu Deus vou ter que mandar pra Apollo então né essa fâmula combinou então a gente vai colar a fitinha aqui atrás de uma forma que só apareça lá na frente os pomponzinhos tá isso é porque é o meu gosto tá se você quiser colar na frente também pode ó Isabel beijo Isabel de Portugal então eu passo um pouco de cola e venho com a minha fitinha aqui tá e aí aqui na frente aparece o pomponzinho tá vendo a fita fica aqui atrás então vamos lá passando tô adiantando gente porque eu tô com medo dessa internet ó Isabela Adriana que bom que vocês estão gostando e é uma peça fácil de fazer né fácil rapidinha de fazer dá pra fazer pra vender vocês podem fazer em motivo natalino também né imaginei esse elefantinho com um gorrinho de papai noel vai ficar legal ele pode tá segurando um ensino de natal ao invés de tá segurando os balõezinhos são ideias né pro natal então aqui eu terminei de decorar tá sobrou um pouquinho eu vou cortar isso o Kívia faz pro natal justamente cortei aqui vou dar só um pinguinho de cola aqui onde não colou e vou cortar o outro lado também certo então aqui nossa fórmula já está praticamente pronta só tá faltando a gente decorar aqui com os botõezinhos para colar botão a gente usa que cola a gente usa para colar os botões a cola universal da rendicola pode colar gente que não vai descolar tá quem quiser fazer o pontinho aqui nesses botõezinhos assim quiser fazer um pontinho pode fazer para decorar tal mas a cola segura tá passei a cola e vou colocar aqui um botãozinho espera secar tá que essa fórmula tem 27 cm de altura é o tamanho de uma folha A4 aí a gente já decora certo e faltou a bochechinha do nosso elefantinho que aqui eu tô usando um botãozinho de pé aquele botãozinho redondinho um botãozinho redondinho tá vendo só que ele tem um pezinho aqui agora ele tá sem um pezinho porque eu cortei com alicate tá vendo e aqui eu passo a cola universal faço a cola e coloco na bochechinha do meu elefantinho valor 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 sugerido pra venda vai depender muito do que você vai utilizar no seu recheio de que tipo que feltro estampado você tá usando aqui né a onde você comprou esse feltro como você comprou o valor tá mas aqui como tá dá pra gente vender 35 40 reais se você fizer mais costuras se for uma coisa que demorar mais aí você pode cobrar um valor a mais tá Laura esses botões eu compro com a Benedita Ascensio do ateliê dos botões tá bom então a nossa flâmula gente tá pronta certo aqui nessa eu coloquei uma etiqueta minha coloquei aqui atrás colada mesmo você pode colocar assim você pode colocar aqui da forma que você preferir tá certo vocês gostaram da nossa flâmula me digam aí se gostaram quero ver uns coraçõezinhos quem gostou bora fazer o nosso sorteio pra evitar que essa internet caia de novo ficou um mimo que que bom vamos fazer